A Prefeitura de São Paulo anuncia metas ambiciosas para a zeladoria da cidade. Repórter Tiago Muniz. A gestão Covas promete triplicar os gastos com zeladoria nos próximos dois anos e diz que vai tapar todos os buracos da cidade em 40 dias. As iniciativas foram apresentadas nesta quarta-feira em entrevista coletiva na Prefeitura de São Paulo. A administração diz que a substituição da usina municipal de asfalto, fechada no começo do ano por três fábricas terceirizadas, deve ajudar a concretizar uma meta ambiciosa. O secretário municipal das subprefeituras, Alexandre Bordonezzi, fez um levantamento de todos os buracos existentes da cidade e promete acabar com todos eles. A gente vai conseguir zerar o tapa do buraco da cidade no próximo mês, 40 dias, nós estamos com ele zerado. Para turbinar essas ações, o orçamento de zeladoria deve chegar em um bilhão e meio de reais neste ano. E no próximo, contra 500 milhões em 2018. O secretário municipal de governo, Mauro Ricardo, disse, sem entrar em detalhes, que retirou dinheiro de outras áreas para viabilizar os investimentos em conservação. E dentro desse planejamento nós fizemos uma realocação de recursos, porque no planejamento foi definido que nós deveríamos priorizar as ações de zeladoria. A administração também anunciou o projeto Mutirão nos bairros. Todo sábado, uma região vai ter atendimentos de saúde, emprego, direitos humanos e assistência social. O prefeito Bruno Covas diz que a iniciativa agrega a esses serviços a ações de zeladoria, como o tapa-buraco, que eram realizadas dentro do antigo programa Cidade Linda. Nós continuamos a fazer esse trabalho com o Mutirão em grandes corredores. Vão continuar a ser 12 por final de semana, mas num desses 12 nós vamos concentrar todas essas ações. O primeiro Mutirão vai ser realizado neste sábado na Zona Leste da capital. Os serviços vão estar disponíveis das 9 da manhã às 3 da tarde na Praça Felizberto Fernandes da Silva, em São Mateus. É, professor Vila, a zeladoria é algo que mexe com o dia a dia de todo mundo e as pessoas reclamam, claro, no caso dos buracos aqui em São Paulo. É, com tudo. Buracos, a zeladoria, tudo santo. Eu converso com muita gente, não só com meus amigos. Eu converso com todo mundo, graças a Deus, com todas as classes sociais, idades, regiões da cidade. Conheço essa cidade, né? É, todo mundo reclama. É a limpeza, são os buracos, os semáforos, as praças abandonadas, é viaduto que parece floresta, moradores de rua, ninguém, espalhados por tudo que é lugar. A pessoa abre seu estabelecimento comercial de manhã, muitas não conseguem abrir, que tem de saltar sobre 3 ou 4 moradores, pagam IPTU caríssimo. Precisa resolver urgente a questão da zeladoria. Do jeito que tá, não dá.